Olá amigos e telespectadores do programa Rolê Imobiliário, estamos aqui hoje nesse primeiro programa de 2015 na Vitória Motors da Mercedes-Benz, aqui na Reta da Penha, o templo dessas máquinas maravilhosas, AMG, meu sonho de consumo, do Danilo também, diga-se de passagem. Bom, o programa hoje vai ser um programa muito bacana, a gente vai falar sobre um novo ano que começa, uma nova temporada também do Rolê Imobiliário que completou aí o segundo ano, o terceiro ano no ar agora, finalzinho de 2013, 2014 todo e esse 2015. E a gente hoje vai falar justamente sobre as perspectivas e as expectativas do mercado imobiliário para esse ano, essa descortina da nossa frente. Bom pessoal, estou aqui com o Márcio Lisboa, consultor de vendas aqui da Vitória Motors que vai explicar, vai mostrar para a gente um pouco dessa joia. Vamos começar por onde, Márcio? Vamos começar pelo SLK. Vamos lá. SLK, Roadster. Roadster da Mercedes, um carro impactante, né? Tem três unidades aqui, né? É, nós temos três unidades, essa aqui é uma unidade 14, ano 2014, modelo 15, é um carro branco com interior bordô, muito bonito. Qual a potência dele? Esse carro é um carro de 204 cavalos, sete marchas, né? Tem todo o kit multimídia com DVD, GPS. Espetacular, hein? Espetacular, fica a vontade. Show. Meu número, hein? Estamos nessa época de Guarapari, né? De verão, de passeio, de férias. É um carro excelente para você pegar a esposa, sair, dar uma volta, dar uma volta à noite também. Muito legal. E esse interior bordô fica lindo, né? É, dá um destaque, né? Muito grande ao veículo que você está andando, né? Você sabe que o carro branco é uma coisa que não tinha espaço, antigamente, hoje em dia é um dos preferidos. Tem uma, tem muita procura dentro do mercado. Clássico, né? O clássico, sai de moto. Essa outra é igual? É igual, é um carro também de 2014, modelo 2015, né? A cor é cinza, tenorita, também uma cor muito bonita, com interior preto. A gama de opcionais é igual, não tem diferença. O acabamento da Mercedes realmente é um negócio que... Fantástico, 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 fantástico. Sai do normal, né? O cliente vem, que é um cliente diferenciado, que quer algo exclusivo, um produto muito confortável, um carro muito legal de se tocar, de se dirigir. Ele é turbo, esse carro? Turbo, turbo. Então a gente fala 204 cavalos turbo, na realidade o cavalo do turbo é muito mais forte. Ele arranca, né? Ele tem mais, ele tem mais arranque, né? Não é como um carro aspirado que você tem um... Porque um carro aspirado a 200 cavalos, ele tem menos potência que um carro. Não, eles dois tem a mesma potência. Mas o turbo anda mais. Você tem uma arrancada maior, porque a turbina ela te proporciona isso. Ah, puxar mais, tá. Deixa o carro mais... Na verdade eu me expressei mal. A potência, claro que é mesmo, lógico. Claro. Só que o desempenho do carro turbinado é muito superior do que o do carro aspirado. Ricardo Castelo, né? É isso aí. Ricardo, se apresente-se. Ricardo Castelo, tenho 23 anos de mercado, né? Desde quando comecei a fazer o curso lá em Belo Horizonte. E eu vim do mercado financeiro. Ontem me ajudou muito, porque eu trabalhava em banco, né? Trabalhei quatro anos em banco. E foi muito engraçado quando eu saí e montei a imobiliária. Era muito novo. O pessoal, não, eu quero falar com o seu pai. Não, mas meu pai não mexe com isso. Meu pai é contador. Não, mas eu quero falar com o seu pai. Não, mas... Sou o meu, Ricardo Castelo. Foi engraçado, né? Boa. E de lá pra cá, a experiência do banco me deu, porque na parte do banco eu era escriturário. E eu sempre visei negócio. Então eu montava grupo de consórcio pra comprar linha de telefone, que era muito caro na época. Eu vendia dólar. Chegou a vender dólar de doleiro pra doleiro. Era uma coisa assim... O pessoal já me procurava. E eram muitos, muitos dólares. Não eram poucos dólares. E eu acabava... Quando eu estava no mercado financeiro, eu acabei também entrando... Começando a emprestar dinheiro pras pessoas e tal. E isso me deu uma experiência muito boa. E sempre observando o que que acontecia no mercado. Hoje eu vejo o mercado, até vou falar capixaba, de uma situação que em 2006, em 2005, eu já estava visualizando que as construtoras a gente tinha normalmente, salvo algumas, lazer completo. Era piscina, churrasqueira, sauna e salão de festa. Isso era um lazer completo. E com certeza o mercado veio muito a mudar, veio a mudança. Com as empresas de fora vindo com lazer completo, um clube, na verdade. Com todo... né? Saindo, vindo as grandes construtoras pra cá. E esse lance me deu... só de fazer um parênteses, que esse lance me deu uma... Ontem eu estava passando ali na região do Praia Tênis, César, onde nós vivemos nossa infância, ali. E esses condomínios que vieram com o clube, arrasaram com o Praia Tênis. Os clubes em geral, né? Porque a gente... é, porque o que acontece... eu estava vendo... E cara, de certa forma, isso é bom e isso é ruim, né? Claro, vamos falar assim de um aspecto sociológico e de um aspecto mercadológico. Sociológico é horrível. Por quê? Porque as minhas amizades, elas eram ecléticas. Hoje em dia as pessoas se relacionam... O meu filho, por exemplo, só tem os amigos da escola. É verdade. Ou do condomínio. Meu prédio só tem velho, então não adianta. É verdade. Meu pai visualizou isso lá atrás. O Clube Mata da Praia é um excelente. É, o seu pai viu isso lá atrás da Mata da Praia. Meu pai visualizou isso lá atrás. Meus filhos, boa parte dos amigos deles, até hoje, frequentam o Clube da Mata da Praia. Os dois clubes, né? Da Superquadra A e Superquadra B. Elas foram os pioneiros nisso. E esses caras trouxeram esse novo modelo de empreendimento aqui. Na verdade isso veio também com a situação de segurança, né? Infelizmente, o que a gente fazia de brincar na rua de bola, bolinha de gude, não sei o que, soltar pipa e brincar de pique-lateiro, pique-sconde... Hoje em dia é complicado você botar o seu filho na rua. É difícil você falar assim, eu confio em meu filho na rua. É muito difícil. Isso foi uma novidade que teve no mercado em 2006, 2007... Exatamente. Mas agora já existe uma tendência também de prédio mais enxuto. Sim. Que tem gente que não quer esse monte de coisa. Tem um monte de pendura e caro. Tem gente que não quer. Tem um custo do condomínio. Condomínio caro. E outra coisa, não é nem o custo operacional. Você imagina quanto custa para repor isso? Exato. Com desgaste. Qual está isso? Claro. Eu coloquei essa situação exatamente para o nicho de mercado que eu queria atuar mais. Qual era o nicho? Normalmente você tem que enxergar o que você faz de melhor. Então eu comecei a, em vez de mostrar imóvel para vender, começar a visualizar o terreno e procurar as construtoras e... Desenvolver o produto. Desenvolver o produto. Exatamente. O que o cliente está precisando para aquela região. Então é pegar o terreno, ir num bom arquiteto, realmente formular, fazer uma parceria com ele. Vamos fazer uma parceria. Vou fazer o negócio do terreno junto com você e vamos oferecer para as construtoras. Um negócio já pronto, na verdade. Faz estudo de viabilidade, faz o master plan. E com isso, uma coisa puxa a outra. As construtoras acabam procurando você. Ricardo, eu estou precisando de um terreno aqui de 10 mil metros quadrados, 8 mil metros quadrados. Você já fez grandes negócios, né? Você, por exemplo, foi que viabilizou ali o Côto da Azul da Galvan. Foi o sucesso meu de venda, o Côto da Azul da Galvan em Jardim Camburi, que eu fiz desde o terreno, que já estava fechado, entre aspas, já estava quase praticamente fechado, com uma outra construtora. E eu entrei com o negócio com a Galvan, onde eu vendi o apartamento, os apartamentos lá, que eram de 4 em 5 quartos, em 5 dias, de quinta até segunda-feira. Foi o primeiro empreendimento de altíssimo padrão de Jardim Camburi. De altíssimo padrão de Jardim Camburi, de frente para a praia. Eu vendi em 5 dias 85% do prédio, sem nenhum anúncio, só trazendo os clientes. Como eu fiz o negócio da permuta do terreno, eu vim já em um ano, trazendo os clientes e mostrando o empreendimento. Na hora que abri o sinal verde, eu trouxe os clientes e foi uma coisa magnífica, realmente. Um sucesso de vendas maravilhoso. O teu lance é viabilizar o empreendimento? É, eu fiz outros negócios com construtoras também, como o Lourenge, com o Morar. E isso vem trazendo outras coisas, outros empreendimentos, incorporações e também construtora. Montamos uma construtora de imóveis próprios, comerciais. Agora, essa parte que cada dia eu vou dormir, acordo, eu já tento visualizar alguma coisa. Não só aqui, como também já fizemos em Colatina, negociação em Linhares, São Mateus, Aracruz. Que a gente está buscando realmente, é isso que eu busco para mim, para minha pessoa e para minha empresa. Buscar novos negócios, porque eu vejo que isso, para mim, me trouxe muitos benefícios. Para minha pessoa foi com o microfone aqui, que a gente puxou agora. Para minha pessoa. Ficava bonito. Então, realmente, eu vejo assim, o que foi bom nisso? Muitas construtoras fizeram muitos empreendimentos e ficou assim, muita coisa em Vitória. Estocada. E com poucos terrenos também para fazer negócio. Hoje a gente ainda tem algumas coisas para fazer em Jair de Cambori. Falando nisso, vamos falar de expectativa e de 2014. 2014, como é que o mercado se comportou, na sua visão, de uma forma geral, para você e pelo mercado? E o que você imagina para 2015? Renato, a minha imobiliária em Jair de Cambori, hoje é uma casa ali na Júlia Lacupena. E 2014, para o ramo de imóveis prontos, de média, de médio porte, imóveis que eu falo aí até 600 mil. Foi um ano assim, equilibrado. Ele não foi baixo, ele não foi alto, não foi normal. A expectativa de 2015 é melhor do que 2014. Porque realmente foi ano de Copa do Mundo, foi ano de eleição, que isso veio atrapalhar realmente. Até por questão das pessoas estarem focadas nessas coisas também. O que aconteceu de 2012 para cá, 2011 por aí? As construtoras começaram, principalmente as médias e grandes, a buscar outros mercados. Que não fosse somente aqui, Vitória, Vila Vesta. Eu sei lá mesmo que o negócio lá em Macaé. É, Macaé, aí você vê, tem até que sair daqui. Então, Colatina, Aracruz, Linhares, Cachoeiro, Aracruz, São Mateus. O pessoal está buscando, buscou isso as construtoras. Porque realmente as construtoras locais desses municípios, elas realmente são pequenas. E elas vão levando novidade com o porte das construtoras daqui de Vitória. 2015, existe muita expectativa de ser um ano melhor pela questão, principalmente, do mercado financeiro estar em descrédito. As pessoas não estão confiando em bolsa de valores, essas coisas. E o mercado imobiliário não tem jeito. Realmente, é um mercado seguro, né? E é um mercado que traz rentabilidade. Ele pode não trazer uma coisa abrupta. Você ganhar muito em um ano, ganhar muito. Mas você tem uma segurança e você ganha. Rentabilidade é cisco, né? É, Macaé. Pessoal, a gente vai dar uma paradinha para fazer um breve intervalo. E a gente volta já, porque o papo está muito bom. É, esse carro é um A200, A45, AMG, né? Vem com todo um detalhe diferenciado na sua estrutura interna, né? No painel, o volante, as aletas atrás do volante. Isso aqui imitando turbina de avião, né? Isso. É um... Painel em fibra de carbono. Quantos cavalos, Márcio? Esse carro é um carro 2.0, 4 cilindros, 360 HP. 360 HP. É. Formatic. Ele é tração integral nas quatro rodas. Tecnologia pura, né? Tecnologia. Só tecnologia, tá? Nossa, mas é lindo o carro, hein, cara? Só tecnologia. E é discreto, né? Não é um carro que... Exceto pelo rombo, né? Ele é... Baseado na plataforma do Classe A, né? Uhum. Mas ele vem com um kit de performance totalmente diferente, né? Os para-choques são diferentes, as rodas são diferentes, pinça de freio, suspensão, né? O kit aerodinâmico do carro é diferente. Um carro com uma potência dessa, ele tem que receber um tratamento de freio de suspensão, super reforçado, mais duro, né? Ele é um carro duro para dirigir? Não, ele é um carro mais duro se você comparar com um carro normal de linha, porque ele é um carro super esportivo. Mas um carro com essa estrutura, ele tem que vir com uma suspensão um pouco mais baixa para dar um pouco mais de estabilidade. Afinal de contas, o carro tem 360 cavalos. E é um carro exclusivo, né? Pouquíssimas unidades. Sim, é um carro que a gente recebe aqui durante o ano, 5, 6 unidades durante o ano todo. Está voltando a vaca fria, Ricardo, com relação a investimento imobiliário e mercado financeiro. César quer dar uma palavra? Eu queria fazer um complemento sobre o PDU, que você falou. Nós vamos começar agora uma revisão do PDU, que já era para ter começado o ano passado, mais um ano político. Isso é bom ou certo? A revisão está prevista em lei. O plano diretor urbano tem que ser revisto a cada... Sim, mas mesmo previsto, circunstancialmente, isso vai ser positivo ou negativo? Todas as revisões do PDU que a gente tem acompanhado, eles vêm restringindo e muitas de algumas restrições, elas são benéficas para a população e outras, às vezes, são distorcidas, igual essa que, Ricardo... E algumas são absurdas. É, que não são muito compreensivas para a gente, que é do mercado. Mas o Jardim Cambori, complementando, nós vimos, realmente, com vários empreendimentos sendo lançados, com o plano diretor urbano anterior para Educanto e Jardim Cambori. E essa última mudança que houve, ela deu uma restringida boa. Perdeu capacidade construtiva para Educanto, perdeu capacidade construtiva Jardim Cambori. E Jardim Cambori, no meu entendimento, o pior foi a limitação da altura. Uma coisa que, assim, eu questiono muito, falo assim, você vê grandes centros... Eu tenho que se lembrar de Jardim Cambori, independente da mudança de PDU, é que as caixas das ruas, em Jardim Cambori, elas são apertadas. Elas não foram previstas para empreendimentos de grande porte. Por quê? Você imagina. Você cria uma expectativa em um prédio de oito, nove andares, como estava sendo feito lá, imóveis com seis, oito apartamentos por andar, alguns com uma única vaga de garagem. E mesmo os outros que possuem duas vagas de garagem, Renato? Sua mulher tem um carro, você tem um carro, um filho seu tem um carro, uma filha sua tem um carro, uma família passa a ter três, quatro carros, dois vão ficar na rua. Família tem dois carros, um fica na rua. Você imagina. Numa caixa apertada, porque o bairro não foi previsto para esse monte de empreendimento, isso já é antigo, com um pouco de empreendimento, eu acho que esse tipo de restrição, só fazendo a outra parte, eu acho que em alguns pontos é necessário. Esse assunto é polêmico, Sérgio, sabe por quê? Lembra lá em São Paulo, na comissão do Secóvio? Foi mostrado um dado para a gente lá, que teve dois painéis humanistas renomados, um foi o Carlos Leite e o outro com o Contiê. E eles fizeram uma análise comparando Barcelona com Nova York, que é adensamento urbano, porque a discussão era essa, exatamente essa. Não o caso de São Paulo, porque lá tem uma lei municipal agora, onde todos os empreendimentos que estão situados nas vias, onde tem BRT, tem metrô, tem marginal, só pode ter no máximo uma vaga de garagem para poder utilizar o coeficiente. Isso para desestimular a utilização de carro e a pessoa usar transporte público. É um contrassenso. Por quê? É uma lei que foi estabelecida, mas o que vai fazer isso? Vai fazer com que o morador, o trabalhador vá morar cada vez mais longe do centro. E aí, mais carro na rua. Pois é. Aí eles deram um exemplo, só para finalizar. Nova York tem menos adensamento urbano que Barcelona. Nova York tem prédio 100 andares. Barcelona, todos os prédios são 5 andares. Então, a altura do gabarito, ela não vai ser responsável pelo adensamento. Claro, você tem razão. Lógico, o adensamento tem que ver não só do gabarito. Um prédio alto com 8 por andar, Ave Maria. Mas se for um prédio alto com 20 andares, com 100 andares, que seja, mas com um coeficiente menor, o bairro fica muito mais humano, tem espaço para lazer. Mas olha a largura das ruas nesses centros que você falou. Você falou de Barcelona, você falou de Nova York. Vamos falar de Praia do Campo, Praia do Campo. A Barcelona é Jardim Cambori, porque assim, o centro antigo é perfeito. Se continuasse do jeito que estava há pouco tempo atrás, você não teria onde parar cá. Concorda? Não tem? Isso faz sentido. Mas assim, o que se percebe é que depois dessas duas mudanças que afetaram bastante esses dois bairros, o mercado, ele veio se ajustando. Você vê que agora começou de novo a ter novos lançamentos na Praia do Campo, entendeu? Praia do Campo foi preço. Viabilizou. Pelo preço que está vendendo agora, viabiliza. Exatamente. Subiu o valor final do metro quadrado do imóvel, entendeu? Do lançamento. E aí permite hoje fazer um empreendimento num terreno que com a última mexida no PDU estava difícil de lançar. O caso é que vamos ter que derrubar um prédio de três andares na Praia do Campo, um empreendimento da Amazinho, por exemplo. Vai ser derrubado um prédio de três andares pra se verticalizar. Já fez? Já fez. A Lorengi fez também, né? Nós estamos viabilizando um projeto com a Lorengi agora, que já está em pré-lançamento ali em Bento Ferreira, que é uma esquina que nós tivemos que juntar cinco imóveis pra sair um empreendimento. Ou seja, que vai ser um misto comercial, onde hoje tem a Logos. Tem na Natura da Silva. Nós juntamos a Logos, uma clínica veterinária do lado, e na Neves Armand juntamos mais dois, mais dois. É, parece ser um misto, né? Uma torre residencial com lojas sobre lojas embaixo. Você... Por conta dessa falta de espaço, né? Essa questão realmente da adensamento urbano e da forma que vai ser otimizado o espaço, isso é muito polêmico, mas ele deu um exemplo. Só pra gente voltar aqui, um exemplo que foi dado pelo Carlos Leite, que é a proposta que está acontecendo, inclusive, agora no Rio de Janeiro, no bairro da Barra da Tijuca. Opa, caiu aqui. Que o projeto de Lúcio Costa, desenhado em 69, está ficando pronto agora com a Vila Olímpica. Que é onde é um núcleo autossuficiente. Onde o bairro... Tudo funcionaria, o exemplo do Conjunto Nacional da Avenida Paulista. Que a gente tem moradia, comércio e trabalho. Tudo junto. Essa é a proposta. Por quê? Porque eu preciso de carro. Eu acho que as pessoas têm que aproveitar. As imobiliárias, elas não funcionam somente pra você ir lá e comprar um apartamento. Todas as imobiliárias prestam o seguinte serviço, é gratuito. Tá? Você não vai abusar também da minha boa vontade, claro, né? Mas você vai lá pra poder perguntar o que você quiser. Fazer uma simulação de financiamento. Quer saber. Quer saber. Como é que funciona no mercado não. Os corretores recebem pra isso. Eu falo brincando que não vai abusar da sua boa vontade. Porque não é brincadeira, é um negócio sério. Mas, poxa, a gente tá lá pra isso. Pode procurar imobiliária, pode ir lá pra saber como é que funciona no mercado. Eu não quero comprar nada, não quero ter informação no mercado. Venha, você vai ser muito bem recebido. Ó, Márcio, eu tive a oportunidade de vir aqui uns anos atrás e comprei um carro usado com vocês aqui e tô com ele até hoje. Eu tinha a imagem que o Classe A... Classe A não. Que o Mercedes, né? É um carro... A Mercedes é um carro inacessível. É um carro muito caro. É um carro pra maioria das pessoas, né? De classe média. Mas existe a possibilidade pra aquilo ter uma condição melhor. Comprar um carro novo, que é um espetáculo. É um carro pro resto da vida, eu diria até. Mas existe também a opção de comprar um semi novo, né? Certo. E a partir de quanto que você tem aqui no seu estoque carro? Da classe C, por exemplo. Você tem C 180, C 200? A partir de quanto você tem? Eu tenho veículos aqui, classe C, a partir de 85, 90 mil reais, até 115 mil reais. Um carro de 85 mil reais de que ano seria? 11, modelo 12. Um carro novo. Um carro novo. A maior parte dos carros dos nossos clientes que a gente pega em negócio, em trocas de veículos de zero quilômetro, são carros pouco rodados, são carros bem cuidados, são carros que passam por processos de revisões que os clientes vão fazendo. Então, são carros que têm garantia. O cliente que vier para adquirir um carro semi novo e de repente não é um cliente que tem hoje ainda o poder para adquirir um novo, ele pode ter a certeza que ele vai comprar um produto de altíssima qualidade, um produto que ele vai ficar muito satisfeito com o carro que ele estará adquirindo. E dificilmente uma pessoa que entra na marca sai. Dificilmente. Muito difícil. O cliente compra, ele gosta, ele apaixona, ele gosta. Você anda de carro, você anda em ruas buracadas e não se arrumava. Você é nosso cliente e você pode testemunhar melhor. Eu sou um exemplo disso. Você é o cliente. E para o seu azar, meu carro está novo ainda, então eu vou trocar. Pois é, eu queria te vender um mais novo. Você me ligou hoje para poder vender um carro para fazer um programa aqui. De tanta forma, saiu o negócio. Saiu. Pelo menos eu pude te atender de outra forma. Claro. E a gente poder, de uma forma ou outra, divulgar. E eu acho que é o que eu falei no início do programa. O grande ponto em comum que a pessoa tem a ver carro, com net móvel, é a qualidade, é o carinho entre o cliente, a preocupação com detalhes. A gente prima por esse atendimento, assim, esse atendimento de excelência para deixar o cliente, assim, bastante satisfeito. Nós primamos pela satisfação do cliente. A gente tenta alcançar a primazia do atendimento para os nossos clientes. Independente de se ele vem aqui para adquirir um veículo zero ou se ele está comprando um veículo semi novo. Um atendimento mesmo. O mais importante é que ele está comprando um carro conosco, que é o grupo Águia Branca, né? Que representa a marca. Essa preocupação que vocês têm é a inspiração que nos move. A mesma coisa, produtos diferentes, imóveis e carros, né? Mas a preocupação com o atendimento, independente se ele está levando um Smart, se ele está levando um carro usado, você está levando com uma MG de 680 mil reais o atendimento. Isso aí é o que menos importa o que ele está comprando. O que mais importa é o que ele está comendo. E levando para casa um sorriso de satisfação estampado no rosto, né? Marcio, obrigado, bicho, pelo bate-papo. Obrigado a você, viu? Um ótimo ano. Boas vendas para vocês. A você também lá com o pessoal da Rede Net Móveis. E aproveita aqui o final do tempo do IMP aí, tá? Obrigado. Tá ótimo. Um abraço. Valeu, galera. Obrigado a vocês por terem acompanhado mais um Rolê Imobiliário. Um beijo no queijo. Até no próximo episódio e um ótimo 2015 para todos nós. Valeu. Até mais, galera.